Voltando às origens do boxe, aula de boxe no saco de pancada, vamos lá? Seja bem-vindo novamente ao canal do lutador, eu sou o coach Fábio Taboza e o intuito desse canal é sempre ele passar o melhor do boxe, do kickbox e do muay thai pra você, beleza? E se você ainda não é inscrito, já se inscreve, nós temos vídeo diário pra você. Bom galerinha, vamos trabalhar muita movimentação no saco de pancada. Onde nós vamos começar com a minha esquerda na frente, né? Eu vou ficar protegendo meu rosto e vou dar um jab, beleza? Mas eu vou pra minha direita aqui, ó. E vou ficar indo pra direita. E vou fazer um círculo no saco. Então, jab, sai pra direita, 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 jab. Quando eu chego nesse ponto que eu terminei todos os círculos, eu vou voltar dando jab. Então, jab, voltei, jab, voltei. Agora quem vai é a minha esquerda e quem segue é a minha direita, jab. Eu vou andando e batendo jab e movimentando. Cheguei nesse ponto, eu vou voltar novamente. E quem vai ser a primeira perna é a direita, segundo é a esquerda. Eu vou fazendo o círculo, voltando. Vamos movimentando e vamos voltar. Cheguei nesse ponto, voltou de novo, beleza? Você vai fazer essa sequência por três minutos e vamos passar logo para a segunda sequência. Vamos fazer da mesma forma agora com o direto. Direita, dou direto, giro meu quadril, vou pra direita. Direita, movimento pra direita. Só pra direita primeiro, só com o direto. Cheguei no fim aqui do saco, eu vou voltar pra minha esquerda e quem vai primeiro é a minha esquerda. Então bate e movimento. Chegou aqui no fim, volta de novo pro lado direito, beleza? Fez essa sequência por três minutos, agora vamos para os cruzados. Eu vou dar o cruzado com a esquerda e vou para a direita. Eu dou o cruzado com a esquerda e vou pra direita. Sai, bati, abri, abri, bati, beleza? Terminou todo o círculo, volto ao contrário pra direita. Então eu abro pra direita e bato. Eu abro com a direita e bato com a direita. Então é o cruzado com a direita. Sempre movimentando o quadril bem pra você conseguir aplicar o cruzado. Você coloca mais três minutos. Terminou essa sequência, vamos para a próxima. Onde nós vamos dar o jab direto e vamos pra direita. Jab direto pra direita. Jab direto pra direita. Terminou todo o círculo, vamos voltar. Jab direto. Jab direto. Voltou, beleza? Terminou essa sequência, agora vamos fazer o jab direto e o cruzado. Onde nós vamos começar com o jab direto. Com a esquerda, cruzado, saiu pra direita. Um, dois, três, saiu pra direita. Um, dois, três. Saiu pra direita. Um, dois, três. Saiu pra direita. Um, dois, três. Saiu pra direita. Terminou o círculo, vamos voltar. Como é que nós fazemos pra voltar? Vamos dar o jab direto, cruzado com a esquerda. Cruzado com a direita. Saiu pra esquerda. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Saiu pra esquerda. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Saiu pra esquerda, beleza? Então recapitulando. Para a direita. Jab direto, cruzado. Saiu pra direita. Para a esquerda. Jab direto, cruzado. Cruzado. Saiu pra esquerda. Beleza? E é isso aí, galerinha. Essa é a nossa aula de boxe hoje pra você no Saco de Pancada. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Também vou deixar vídeos aqui no card e também na descrição pra você. Sou o coach Fábio Taboz e nós se vê amanhã. Bye, bye.